E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo World for Craft e hoje a gente vai falar sobre o DK Unholy, o nosso amigo profano, esqueci de colocar isso aqui no meio da tela, isso aqui também para vocês verem. Tá, vamos lá, primeiro, mudanças no DK, então a gente vai ver o que adicionou, o que tirou, muita coisa tirou né, mas adicionar, adicionou algumas outras coisas, e primeiro a gente vai falar do DK Unholy, primeiro, ok? Ok, o Army of the Dead tá aqui, ele tá aqui, tem mais alguma coisa que eu esqueci, acho que não né, o Town está aqui, Part, Chains of Ice, Blah Blah Blah, Path of Ice, Tururu, é, acho que não é nada. Bem, beleza, uma habilidade que os DKs ganharam foi esse aqui ó, o Wrath Walk, que é o Andade de Antifantasma, o que que acontece? Você clica isso aqui, você aumenta seu movimento de Speed em 100%, tira Roots, ok? Por 100 segundos você não pode bater, enquanto isso, então ó, você clica, você vira um Ghost, ok? Você pode cancelar no meio, mas simplesmente é um... Cara, é tipo o E do Leoric, vocês entendem? No Heroes of the Sun é tipo o E do Leoric, entenderam? Pegaram um do Leoric e jogaram aqui, beleza, nosso amigo é um Roly, o que que ele tem? Ele, agora o... o zumbi lá fica o grandinho, simplesmente não gasta nada, é um minuto de cooldown, você fala assim, vai! Ele vira, simples, tá vendo? Aumenta 200% no dano, e tá ali, ok? Super simples, mas não gasta runa. Deixa eu tirar antes que as pessoas... O Soul Reaper virou um talento, antes que você... Cadê o Soul Reaper? Beleza? E o Alt Break não é uma coisa que você coloca suas diseases, os DKs não funcionam mais com aquele negócio de... Tem duas diseases, todo mundo a mesma coisa, não, cada um dos DKs agora fica com uma parte, ok? Então o que que o DK no Roly tem? Agora ele trabalha com duas diseases, na verdade é uma... Uma grande disease, outra é o Alt Break, a gente vai ver, e você trabalha com colocar e explodir. Então você coloca, ele não dá dano, você explode, então como é que funciona isso? Você tem aqui, basicamente, quatro habilidades. Vou jogar isso aqui, quatro habilidades. O Fasten Strike, o Scourge Strike, o Death Coil e o Alt Break. Basicamente tudo que você já tinha. Só que o Alt Break era aquele que você jogava e colocava as duas diseases com um minuto de cooldown. Agora não. Quando você solta, ele coloca uma magia chamada Virulent Plague. Esqueleto, não, esqueleto, não, não, esqueleto, não, vai embora, vai embora. Estou explicando. Então o que que você coloca? Você coloca uma disease, depois de 21, ele vai dar dano, 16 mil de dano a cada 3 segundos. E tem chance de explodir e dar dano em todo mundo. Então aí, explodiu, dano em todo mundo. Então, Ignorant, quando termina, explode. Ok? Está vendo? Dano normal. Deu dois danos. Isso é o artefato. E não, normal. Se o bicho explodisse, ia explodir por 45. Isso é uma disease que é só dela. É só do Alt Break. Não é outro, não tem outra coisa que deu ele. Quando você solta o Alt Break, vai acontecer isso. E ele passa para as pessoas em volta. Está vendo? Ele fica o miasma em 6 segundos. E todos os inimigos perto vão tomar essa virulente play. A outra coisa é o Death Coil. Simplesmente ele gasta 35 de Hunnic Power. E ele recupera 10 de energia do meu zumbi. O meu goal lá. O meu goalzinho. Ok? Ele não aumenta mais o dano. Não, não tem nada disso. Simplificou o jogo. Ok? Simplificou. Então você solta, você dá dano de Shadow. E 10 de energia. Você ainda tem aquele proc, o Sodem Doom. Do seu auto-ataque. Vamos tentar isso. Vamos tentar. Não, está aqui. Que fica ele de graça. Você solta. Ponto, acabou. Ricardo, o que aconteceu? É o artefato. Esquece. Não aconteceu nada que eu estou explicando. Simplesmente é o artefato. Tá? Detalhe. E agora, a base do Unhole. O que é? O seu Fasten Strike, ele gasta 2 runas. Como você pode ver. Agora você tem runas. Não tem Blood, Unhole, não. Runas, ponto, acabou. Runas. É um runa. Runo. Acabou. Você gasta 2 runas. O Dada vai dar dano físico. E você vai colocar 2 a 4 Fasten Wounds. O que é isso? Fasten Wounds é uma diseasezinha que você coloca. Pronto, saiu 4. Está vendo que ele tem 4? Ele não está tomando dano, né? Não está tomando dano. Ele tem 4 dessas diseases. Só que elas só vão explodir quando eu der o Scourge Strike. Então, se eu der o Scourge Strike, o que vai acontecer? Eu plau, explodo uma. Plau, explodo uma. Está vendo? Plau, explodou de novo. Adiciono mais. Toda vez que eu dou o Scourge Strike, eu dou um dano. 2 Scourge Strike, que é 30 mil de dano físico, mais 23 Shadow. E eu causo uma delas, dessas 7, uma para explodir. Então, tem 6. O que eu vou fazer? Explode uma. Explode duas. Está vendo? Explode três. Explode... Explode quatro. Explode cinco. Explode seis. E a última, 7. Acabou as diseases. E cada uma que explode, ela dá 32 de dano Shadow. Ok? E ele gera 3 de runic power. Então, isso é da disease. Então, um você coloca e o outro você explode. Um você coloca de 2 a 4. Deixa eu ir atrás de dano, senão... Então, uma você coloca de 2 a 4. O canal colocou 2. Esse zumbi ador até... É muito louco, não. Deixa eu explicar. Meu auto-ataque tem chance de fazer um super zumbi que anda lento e depois... É muito engraçado. Meu auto-ataque, mas foda-se. Então, 2 a 4. Está vendo? Agora passa 6. E 8. O máximo de 8. Se eu ficar atacando, não passa de 8. Tá? E o Scourge Strike, ele faz isso explodir. Então, basicamente, você tem isso. O Outbreak é uma disease. Que é a virulente plague, que fica passando para todo mundo. E a virulente plague, se eu não fizer nada, ela se perde. Lembrando, ela não dá dano. A fast ring wound, ela não dá dano por segundo. Ela não dá nada. E esse dano que você está vendo por segundo é a da virulente plague. Está vendo? Vai acabar. Não vai acontecer nada. Não vai dar dano. Acabou. Simples. Morreu. Tá? É isso que acontece. É isso que é o novo funcionamento do negócio. Mesma coisa que o Gárgula. O Gárgula não gasta nada. Clicou, vai sair o Gárgula 40 segundos. Acabou. Simples. Mesma coisa que o zumbi. O zumbi vai ficar top. Acabou. Não se fala mais nisso. E o Death and Decay vai fazer com que o meu Scourge Strike bata em todos os inimigos. Ok? Então eu vou soltar aqui. Soltei isso aqui. Ele dá dano em área. E toda vez que eu der Scourge Strike, bateu em todo mundo. Mas de novo. De novo. De novo. Certo? Super simples. E se eu colocar, se por algum acaso. Vamos lá. Olha que engraçado aqui. Tá. Então... Falta 30 segundos, né? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar Plague nele o bicho aqui. Eu vou colocar o Fast and Strike e Fast and Strike. Ok? Super simples. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar o Death and Decay. Ó. E agora Scourge Strike. Explodiu tudo. Tá vendo que explode todo mundo? Tá vendo aqui, ó? Aqui no game... Ninguém tem mais nada. Tá? O Scourge Strike bate em área. Ok? Legal. O Death Strike simplesmente cura 20% do dano que eu tomei. O mínimo de 10% da sua vida. Então se você quiser curar HP, é isso aqui. E eu acho que é mais que justo eu explicar o meu artefato pra vocês verem. Porque ele é muito da hora. Bem, o meu artefato é um minuto e meio de cooldown e a skill que vem. Chama Apocalipse. Quando eu solto, eu vou dar 223 mil de dano físico na pessoa. E pra cada uma de Zizi que tem, o Fast and Wounds, o que eu aplico com o Fast and Strike. Ok? Pra cada uma dessas, eu vou invocar um outro bicho do Army of the Dead. Tá? Sabe esse Army of the Dead que invoca esses bichos aqui? Tá? Eu vou invocar mais um. Então eu posso ter bicho assim, ó. Então, ó, 3, tá? O que eu coloco mais, ó? 7, 8 é o máximo. Clica Apocalipse. Olha quanto bicho eu tenho, mano. Sai dali, ó. Olha isso aqui, ó a putaria. Ó. Tem pouco, né? Só tem, tem... Olha quanto bicho eu tenho. Putaria, 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 putaria. Ok? Super simples. Eles ficam 40 segundos, igual ao Army of the Dead. É um pra cada... Cada vez eu invoco um a mais. Tá? É um a mais, como se fosse um dos goals do Army of the Dead. Esse é a minha skill. É o Apocalipse. Um minuto e meio. Ele fica 40 segundos. É... Desculpa. Fica 15 segundos. Eu falei errado. 15 segundos. É... É uma, mas é uma pra cada. Do Fast and Unge. Tá certo? Não, tá certo. Tá certo. Tá certo? Beleza. Esse é o novo The Khan Role. Tá? Ele ainda tem o patch. Eu não quero invocar porque eu vou te falar outra coisa. Mas ele ainda tem o patch. Mesma coisa. Beleza. Os talentos. O que que a gente tem? Primeira linha de talentos. O que que acontece? Quando eu invoco o meu zumbi, eu também invoco um esqueleto. E tiro o cooldown do meu skill. Então eu invoquei. Saiu o meu zumbi. E saiu o esqueleto de brinde. E ele tá aí. Vai lá. Bate o esqueleto, ó. Bate o esqueleto. Tá. Ele não quer bater porque eu tô... Vai. Vai o esqueleto. Bate, ó. Tô batendo o bicho. Tá vendo? Pronto. Aí ele tá batendo. Vamos lá. Isso. Olha que bonito. Vai, bate. Isso. Tá vendo? 26 mil. Tá aí. Pronto. Legal. Bacana. Ok? Legal. Chega. Chega, esqueleto. Chega. Chega, esqueleto. Tá. Esse é o meu primeiro cooldown. Nosso segundo... Impossível. Os esqueletos de hoje em dia são impossíveis. Tá? Nosso segundo. Toda vez que o Fasten... Os Fasten Undes dão 50% a mais de dano quando explodem. Do meu Fasten Strike, ok? Eles dão 50% a mais de dano quando explodem. E todos os inimigos em 8 Jardas vão tomar 28 mil... É... Vão arredondar 29 mil Shadow Damage, tá? Então vamos tirar isso aqui primeiro. Isso. Esqueleto. Aí a gente invoca o Pet, que não vai fazer nada, Pet. Então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma Fasten Unde aqui, o meu 1, eu aplico. E aí eu vou explodir. Ele explode e dá dano em área também, ok? Então pra cada uma dessas aqui, ele dá um dano a... 50% de dano a mais e em área. Tá? Ele dá um dano... Esse 28... No caso 30... 28 mil de dano em área, ok? E a nossa última passiva é o Virulente Plague, que é o do nosso Outbreak. Ele dá o mesmo dano, só que na metade do tempo. Lembrando que o nosso Outbreak gasta uma runa, eu poderia ficar soltando. Então o que que eu vou fazer? Eu solto isso mais vezes. Então eu solto isso uma vez, ele dá o mesmo dano, tá? Só que ele dá mais vezes. Ele dá o mesmo dano, só que ele dá... E ele tá vendo que ele tem chance de se recolocar? Porque os primeiros 6 segundos ele se coloca, tá vendo? Ele se recoloca. Então dá a mesma quantidade de dano, só que mais rápido. Então eu posso soltar ele mais vezes. Então é como se fosse, aspas, o dobro de dano no mesmo tempo. Ok? É o mesmo período de tempo, só que o dobro de dano. Simples. Na segunda linha, a gente tem o Epidemic, é uma runa que você gasta. E uma Virulente Plague, em qualquer uma Virulente Plague que eu tiver, de 100 jardas, vai explodir. Dando 48 mil de Shadow Damage no inimigo que ela tá. E um adicional de 9 mil pra todo mundo em volta. Então, se eu seleciono isso aqui, é uma skill que eu tenho aqui, tá? São 3 carguinhas. O que a gente tem? A gente coloca uma Virulente Plague aqui. Eu vou lá pra longe. Eu clico... Sai. Tá vendo que a Virulente... Eu clico e... Perr. Tá difícil? Ó. Ó. Perr. E... Perr. Deu pra ver? Não? Não, não. Vamos lá. Ó. O... Nossa, eu peguei a Play errado. Essa aqui. 4. Tá. Eu falei certo, fiz errado. Ó. Viro o Lens Plague. Essa aqui. Então, 1, 2, 3 e... Isso. De novo. Isso. Eu cliquei o botão errado. E... Tá vendo? Eu faço com que ela exploda. Só que lembrando que cada um desses mocinhos tem uma dessas, tá vendo? É um dano adicional que eu tenho. Chamei Epidemic. Três carguinhas. Super suave. Tá? Eu mesmo confundo com o nome das disease. Essa aqui é a Fasten Wounds. A cada 6 que eu tiro dessa aqui, eu ganho uma runa. Então, cada 6 que eu explodo... 6, tá vendo? Então, ó. Gastei 1. 2. 3, 4, 5, 6. Ganhei uma runa. Porque isso aqui, eu tenho um talento que pode tirar mais. Certo? Então, cada 6 é uma nova regeneração de runa. Nada mais simples que isso. Ok? Pra cada 6 que eu explodo, eu ganho uma runa. Beleza? E isso aqui é uma skill nova que eu ganho. Vamos tirar isso aqui da barra. É uma skill nova que eu ganho. Eu clico. Meus próximos 4 auto-ataques geram Fasten Wounds. Então, tá vendo? Aqui é o ataque e não acontece nada. Menos isso, né? No momento que eu clico, meu auto-ataque gerou 2. Meu próximo auto-ataque gerou mais 2. Mais uma vez, talvez. Mais 2. E agora, por último, mais... 2. Maravilha. Tá? Simples. Beleza? Isso aqui, na teoria... Isso aqui gasta uma runa. Isso aqui ganha runa. E isso aqui é um outro jeito de você ganhar runa. Tipo, vai... Ganhar runa. Porque você está deixando... Você gera 8 Fasten Wounds de novo. Só que você não gastou nenhuma runa. Lembrando que isso aqui não gasta runa. Então, é só um jeito diferente de você pensar as suas runas. Ou você gasta com alguma coisa diferente. Você ganha de uma maneira a mais. Ou você gasta com uma maneira a menos. Certo? Maravilha. Sai da barra. Próxima linha. Toda vez que eu dou Scourge Strike, que eu gasto uma Fasten Wounds. Toda vez que eu gasto uma Fasten Wounds, eu ganho 100% de Attack Speed. Attack Speed não é Haste. Haste faz com que minhas aceleração, faz com que minhas runas regeneraiem. Eu não ganho isso. Eu ganho Attack Speed. Eu só bato mais rápido. Tá? Então... 1, 2, 3 e... Ataco mais rápido. Por 10 segundos. Tá vendo? De novo. Ataco mais rápido por 2 segundos. De novo. Ataco mais rápido por 2 segundos. Olha lá. Pim. Pim. Tá vendo? Rapidinho. É isso que faz. Tá? Só é importante saber que Attack Speed não é a mesma coisa que Haste. Ok? Beleza. Cache Gator. Para cada Fasten Strike crítico, eu gero duas Wounds adicionais. Vamos chamar de Wounds isso aqui e Plague a outra. Eu gasto... Então eu vou chamar um Fasten Wounds de Wounds e o outro de Plague. Ok? Então, para cada vez que eu critar com o meu Fasten Strike, eu gero duas a mais Wounds. E cada vez que eu crito com o meu Scourge Strike, eu explodo uma a mais. Normalmente eu explodo uma, então eu explodiria duas de cada vez. Se eu explodo duas de cada vez, é um Scourge Strike a mais que eu tenho. Gasto menos, mesma coisa que eu gasto menos. Sucesso, maravilha. O Clone Shadows é um pouco... O pessoal, eles entendem de diferente. Você vai trocar o Scourge Strike. Mas deixa eu fazer você entender isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Toda vez que eu dou Scourge Strike, o Scourge Strike tem dois danos. Eu dou 30 mil de dano físico e 23 mil de dano Shadow. 30 mil físico, 23 Shadow. Só que lembrando que o Boss tem defesa. Então, vamos ver aqui, quanto eu dou de dano. 24 e 20. 24 mil e 20. Tá? Então, na verdade, a gente dá... Em vez de ser 54 mil, a gente dá 44 mil. Tá? De dano físico. Se eu clicar isso aqui, eu não vou ter mais duas coisas de dano físico. Não, eu vou ter 64 de dano mágico. Tá? Então, se eu der isso aqui, só vai dar 64. Então, é o meu Scourge Strike que muda pra... Ele aumenta o dano e vira tudo Shadow. Ele faz a mesma coisa, só que... Tá? A diferença é que ele, em vez disso, ele faz isso aqui, ó. Flow. Flow. Ó como eu bato de longe. Eu ganho 30 Jardas, véi. Olha que louco. Eu posso bater de longe, é um hit de... Certo? Então, o que ele ganha? Ele ganha mais dano. Vira dano mágico. E 30 Jardas. Tá? É muito importante você ver que tem 30 Jardas. Porque o pessoal acha que não é muita coisa. Porque tem horas do boss que você tem que sair de perto. Então, você pode fazer, tipo, aplicar as suas desígias e aí você vai saindo, ó. Explodiu. Explodiu. Death Coil. Death Coil. Outra. Explodiu. Explodiu. Cheguei. Opa. Então, o range não é pra se ignorar, entendeu? Não quer dizer que, meu Deus do céu, é a melhor coisa do mundo. Mas não é de se ignorar. Ok? Nossa quarta linha é a nossa linha de CC. Ok? Então, vamos lá. A gente tem o Asfixiate, que é o que todo mundo conhece. Ok? Você solta na pessoa, 45 segundos de cooldown, stunner. Tem algo mais simples que isso? Aqui, ó. Ah, belê, lê, lê. Eu tirei e tô procurando, né? Nossa, o Ricardo é um gênio. É que como a gente perdeu o estrangulete, eu tô procurando... Não. Sim, mas já é a mesma coisa. 20 jarts, tudo na pessoa por 5 segundos. O Depilitate Infestation, o que acontece? Quando eu solto o Outbreak na pessoa, o Outbreak reduz o Movement Speed de todo mundo que tiver com a disease em 50% por 3 segundos. Então, eu solto na pessoa. Tá vendo que a pessoa tá slow? Toda vez que ele reaplica a disease, fica slow, fica slow, fica... Ai, agora acabou. Ok? Porque a disease fica se reaplicando por 6 segundos. É como se fosse o Unholy Blight, antigamente. Ele fica se reaplicando por 6 segundos. Depois ele deixa e fala assim, ah, beleza, quem tiver agora já ficou com a disease. Então, enquanto estiver reaplicando, vão tomando slow, vão tomando slow. E, nossa, na outra linha, a gente ganha o PUD, ou o Stitches, ou o Suturino, pra quem quiser. O nosso zumbi, ele tem as skills normais. Ele pula no cara, ele dá stand por 1 segundo, e ele tem aquele que ele fica parado aqui, tá? Ele não pode fazer nada, mas ele toma menos dano, metade do dano, tá? Quando você clica esse botão... Eu perco o zumbi, mas eu ganho um gordinho. Ok? O que o Gordinho faz? Gente, deixa eu só explicar aqui, isso é muito importante. Gordinho, quando ele fica top, ele vira esse bicho aqui, tá vendo? Ele dá 135 de dano normal em todos os inimigos, tá? Ele ganha o Smash, que é o stun, tá? Vai, solta o stun. Caceta, solta o stun. Ó lá, e stun. Ok? A única diferença é que quando ele tá com Dark Transformation, ele bate em mais um cara com 125% e estuna por 2 segundos. Tá? E outra, a gente já fala disso. E o segundo é o Protective Bile, que ele solta... A diferença é que ele pode fazer as outras coisas enquanto isso. O outro, ele fica assim, ó. Agora não, ele tem esse 50% ao menos de dano. Com a Dark Transformation é 60%, entendeu? Mas ele pode agir enquanto isso. E a outra coisa é que ele hooka a pessoa. 30 segundos de cooldown, ele clica na pessoa e ele puxa a pessoa, tá? Se o cara é imune, a abominação voa pro cara. É como se fosse um hook barra gancho do Hunter Survival. Enquanto eu tô na Dark Transformation, eu imobilizo o cara além de tudo por 2 segundos. Tá? Então, ó lá. Eu vou clicar aqui e... Ele não é imune porque esse dummy é o dummy idiota, né? Porque ele não é imune, só que ele não vai. Se eu soltar no boss, a abominação vai para lá. Então a gente vai soltar que ele vai para lá, entendeu? A gente poderia ter soltado na mariposa, né? Era uma ideia mais interessante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que é o seguinte. Olha o dano do bicho. Olha o dano do bicho. Ó. 6 mil. 6 mil. 6 mil. 6,8. Tá vendo? Critou. Critou. Para de critar. 6,8. Ok? Isso é muito importante. 6,8. Quando ele clica, 8 mil. Beleza. Para pra cá. Vem aqui. Vamos só mostrar para os amiguinhos do YouTube e... Iiii! O gordinho voa. Ok? Por que eu quero falar isso para vocês? Como isso é a linha de CC, não é a linha de DPS. Quando eu tiro o gordinho e coloco o meu zumbi. Tá vendo que... As skills são a mesma coisa, né? Quando dá transformação, tá vendo? Mas olha o dano do zumbi. É a mesma coisa. 6.800. 6.800. Por quê? Aquela é uma linha de CC. A abominação não dá mais dano que o zumbi. Ela só faz outras coisas. Mas o dano é o mesmo. Não adianta pegar o bicho porque ele mudou. Porque ele dá o mesmo dano. Tá? O dano do bicho é o mesmo. O que ele faz é ele ganhar habilidades novas. Tá? Mas o bicho é... O dano é o mesmo. Ok? Isso é muito importante para vocês saberem. Próxima linha. Linha defensiva. Ok? O que a gente tem? Spell Eater. Nosso Anti-Magic Shell. 20% mais forte. E fica 5 segundos mais tempo. Simplesmente o Anti-Magic Shell é a mesma coisa que tinha antes. Você recebe dano mágico. Vira a Unique Power. Tudo legal. A gente tem o Corpse Shield. Que é o mais que a gente ganha. Pelos próximos 10 segundos. 90% do dano que eu tomo. Vai para o meu zumbi. Ok? Se o zumbi morrer por causa disso. Eu não posso invocar ele por 30 segundos. Ele recebe um internal cooldown. Só que simplesmente eu jogo o dano nele. Beleza? E o Linger em Apparition. Apparition. Eu movo 30% mais rápido. Enquanto eu estou com o meu negocinho lá. E eu reduzo o cooldown em 15. Então lembra? Era 1 minuto. Agora virou 45. E eu ando 30% mais rápido. Tá? É isso aí. Eu mostrei nessa velocidade. Porque ele já estava com o cooldownzinho. O talento aqui. Só que ele anda mais lento que isso. Ok? Linha do 90. Enquanto o meu zumbi não está transformado. Não. Então do jeito que ele está agora. Não está transformado. Toda vez que eu dou Death Coil. Eu reduzo o cooldown da transformação. Em 5 segundos. Para cada Death Coil. Super simples. Você faz a transformação ir mais rápido. Mais vezes. Quer dizer. O meu necrosis. Toda vez que eu dou Death Coil. O meu próximo Scourge Strike. Dá 35% mais de dano. Então. Super simples. Tá? Estou batendo. Death Coil. Necrosis. Scourge Strike. 35% mais de dano. Certo? Lembrando que é o dano do Scourge Strike. Que dá mais de dano. Não é o dano da explosão das runas. É o dano do Scourge Strike. A runa. As wounds dão o mesmo dano. Ok? E o Infected Claws. É que toda vez que o meu zumbi. Dá o Claw. Que é o que ele gasta de energia. Ele tem 35% de fazer com que uma desistiva no bicho. Uma wound vai no cara. Ok? Então vamos ver ali. Vai lá. Mais um. De primeira. De primeira. De primeira. Não. Mais um. Mais um. Pronto. Aplicou. Tá vendo? Que o zumbi pode aplicar uma ali. E aí eu explodo com o meu Scourge Strike. Certo? Super simples. Vou explicar isso aqui depois. A Valkyrie depois. Porque ela é um pouquinho... Tem um detalhezinho nela. O que eu quero explicar é o Soul Reaper. Soul Reaper também mudou. Antes ele era tipo um Execute. Você soltava. Quando o cara tivesse 35%... E depois ele explodia dar dano. Ok? Se a pessoa tinha 35% menos de vida. Ou que seja dependendo com sua peça de 7. Agora não. Eu solto na pessoa e eu vou dar 140 mil... 140 mil de dano Shadow. Tá? E essa pessoa vai ficar com o debuff do Soul Reaper por 5 segundos. Igual antes. Porém. Quando o debuff do Soul Reaper estiver no inimigo. E eu explodir uma wound. Eu vou ganhar 7% de haste. Estaca 3 vezes. Então eu solto... Então eu aplico a disease. Aplico a disease. Eu vou chamar de disease mesmo, né? Tá? Eu vou soltar. Soul Reaper. Soul Reaper aqui. Tá vendo? Explode uma. Explode duas. Olha lá. Tá vendo? Explode três. Olha lá. 15 segundos. Com 21% a mais de haste. E o Soul Reaper fica. Tem o cooldown de 45 segundos. Então é um buffzinho de haste. É um dano. Lembrando que é uma skill a mais. É um dano. Não estou diminuindo o dano da skill. Só que agora não é um Execute. Uma skill de Execute. É um negócio para você ganhar haste. Ok? Entendido. Aí sim. É haste. É aceleração. Você ataca mais rápido. Você gera coisa mais rápido. É aceleração. Ok? Beleza. O Defile fica no lugar do Death and Decay. A mesma coisa que antes. Dá o dano. Beleza? Ó. A cada um de dano vai tomar 13 mil de dano. A cada um de dano vai dar 95 mil no total. Tá? O que vai acontecer? O momento que eu clico. Vira. O Defile. A questão do Defile é que ele muda um pouquinho. Por quê? Quando tiver alguém que dá dano nisso aqui. Ok? Acontece duas coisas. Acontece uma coisa. Desculpa. Se o Defile bater em alguém. Toda vez que tiver alguém em cima do Defile de inimigo. Inimigo. Eu vou ganhar 200 de Master por segundo. Estaca 10 vezes. Então se eu soltar aqui. Estou parado. 2 mil de Master. Ok? Esse é o Chan. E a Master é a mesma coisa. Aumenta o dano de Shadow. Ok? É bom. Dá. Mas estou falando que é a mesma coisa. Você ganha 2 mil de Master com o Defile. Ok? Tá. Super simples. Faz a mesma coisa que o Defile de Kay. Tudo mais. Mas o importante é que dá 2 mil de Master. Resumindo. Essa é a grande de Chan. Agora. A Valkyria. Tá. O que é bom explicar da Valkyria? A Valkyria tem um negocinho. Um detalhe importante. Eu solto a Valkyria. Que ela fica 15 segundos. Ok? Toda vez que eu gasto Runic Power. Enquanto ela estiver viva. Enquanto ela estiver viva. Foco aqui em mim. Enquanto ela estiver viva. Todo Runic Power que eu gasto. Ela ganha 1% de dano a mais. Para cada Runic Power. Vamos ganhar Runic Power aqui. Para vocês verem. Não. Isso aqui gasta gente. Tá. Runic Power. Runic Power. Vamos ganhar Runic Power aqui. Eu gastei mano. Vai. Vai. Runic Power. Calma. A gente vai ganhar Runic Power. Vai. Isso. A gente vai deixar no máximo. Lembrando que você tem que gastar Runic Power. Soltar o Death Core de graça não conta. Soltar assim. Não conta. Não conta. Ok? Deixou no top. Tá. Deixou topado aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou clicar na Valquíria. Eu vou clicar. Eu vou selecionar ela. E vocês vão ver. Como que funciona. Ok? Olha lá. A Valquíria tá aqui. Ó. Runic Power. Runic Power. Opa. Runic Power. Ó. 105 é mais de dano. 140 é mais de dano. Eu ia soltar mais uma. Ia fazer 175. Toda vez que eu gasto Runic Power. Ela ganha mais dano. Quando eu gasto Runic Power. Ela ganha mais dano. Deu pra entender? Tá. Então se tiver alguma hora. Que você puder. Eu gastar Runic Power. Da Antimedic Shell. Gastar Runic Power mais uma vez. Vai ser muito melhor a sua Valquíria. É muito dano que ela dá mais. Mas tinha tipo muito dano que ela dá mais. Certo? Certinho. Esse foi o nosso amigo DK Unrolli. De novo. Desculpa pela demora pra fazer outro vídeo. Que essa semana foi muito difícil. A gente tem que trabalhar pra sobreviver. Então é um pouco difícil. A gente ainda não se sustenta com o YouTube. Mas é a vida. Nico Patreon. Bem. De novo. Agradeço a todo mundo que tá gostando. Se vocês tiverem alguma dúvida. Coloca aqui embaixo. Eu juro que eu vou responder. Estou fazendo DK. Vou acabar todos os DKs. Vou fazer o... Lembrando que eu vou fazer os negócios de Dungeon. Deixa eu acabar aqui. Eu vou fazer o negócio de Dungeon. E qualquer dúvida. Me deixa aqui embaixo. Agradeço a todos que estão ajudando. Se vocês quiserem ajudar. Aqui embaixo. Se inscreve no canal. Passa pros seus miguinhos. E tem o Patreon. Pra quem quiser realmente fazer... Tiver mais contato comigo. Fazer mais coisa comigo diretamente. Partir pra do DS. Coisa assim. Ok? Eu sou Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E... Valeu. Valeu.